Israel Espíndola, os números infelizmente são tristes e a cada dia vem aumentando os casos de Covid e de gripe também em Três Lagoas. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Infelizmente, o cenário se repete ao mesmo início do ano de 2021. Os casos de Covid-19 vêm aumentando em Três Lagoas e para agravar ainda mais essa situação, ainda estamos enfrentando a influência A do tipo H3N2. Vamos aos dados do boletim Covid-H3N2 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. Bom, de acordo com o boletim, 106 novos casos foram registrados de Covid-19. Já para o vírus influenza A do tipo H3N2, oito casos foram registrados em Três Lagoas. Desses oito casos, né, que já foram registrados, três pessoas testaram positivo para a doença e estão internadas em UTI pública. Então, dos oito casos, alguns desses já tiveram alta, já se recuperaram, mas três ainda estão internados na UTI pública. E por falar internados, vamos falar aí sobre os hospitalizados. Bom, na enfermaria pública, três pessoas estão aguardando o resultado dos exames. Então, são casos considerados suspeitos. E um caso confirmado de Covid. Então, na enfermaria pública, uma pessoa confirmada para Covid está hospitalizada. Na UTI pública, como eu já disse, as três pessoas com H3N2. Enfermaria privada, apenas uma pessoa que também está aguardando aí o resultado do exame de caso de Covid, né? E um caso de Covid, desculpa. Então, é um suspeito aguardando o resultado e um caso de Covid. A UTI privada não há ninguém em decorrência a essas doenças virais. E na UPA, quatro pessoas suspeitas também estão aguardando o resultado dos exames. Graças a Deus, Ana, nenhum óbito foi registrado ainda em 2022 em decorrência tanto da Covid-19 quanto da influenza A do tipo H3N2. Mas os dados são esses, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. Novamente, repito, os casos vêm crescendo aqui em Três Lagoas. A gente precisa, realmente, a conscientização de todos, porque nós estamos vivendo aí esta pandemia. E é preciso vacinar e seguir os protocolos de biossegurança, uso de máscara, higienização e, principalmente, evitar aglomeração, porque o vírus está aí e, pior, está em atividade. Ana, volto com você. Muito obrigado.